Eu acho, gente, eu vejo a coisa da seguinte forma, né, na minha opinião, se eu fosse um comandante ucraniano, eu centraria todos os esforços, todos os esforços, tá, no sentido de obter sucessos táticos. Então, uma grande, sei lá, cercar uma brigada russa, coisa do gênero, porque essas, esses ataques mulher barbada aí, é bom, você pega um tonto desse aí que vem comentar aí, que ele assiste canal de moleque e vai achar que é maravilhoso, né, ele vai achar que é maravilhoso, mas não é, cara, não é assim que as coisas funcionam, né. Ô, Jane, ninguém sabe se tá longe do fim, se não tá, é muito difícil saber, né, é muito difícil entender o que tá acontecendo, é muito difícil. Você quer ver, ó, vamos pegar um exemplo que aconteceu aí, quando a Nancy Pelosi visitou Taiwan, né, a gente, vamos pegar, quando a Nancy Pelosi visitou Taiwan, todo mundo, inclusive eu, achei que foi golaço dela, não foi, foi gol contra, o troco veio, o troco veio, o troco veio, o troco veio na forma disso aqui que eu vou mostrar pra vocês, gente. Vocês chegaram a ver isso aqui, ó? Aqui, ó. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Ó. Porta-aviões já, é, chinês assediou a base americana de Guam no Natal? Vocês chegaram a ver isso aí? Foi um troco, velho. O chinês falou, tá bom, você vai mandar uma velhota pra cá? Eu vou te mandar uma força de porta-aviões ali pra Guam, é isso que você quer? Eu posso arrumar isso aí pra você. Entendeu? Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, isso aí realmente conta, né? Isso aí foi o troco do chinês. Luciane, um grande beijo pra você, obrigado pelos superchats aí, viu, manjo? Fica com Deus. Então, gente, é, vamos dar o like, pessoal, vamos ajudar o canal, vamos dar o like, quem puder dar o superchato. Meu superchato pequenininho, não tem problema, mas ajuda o canal, ele ajuda o nosso algoritmo aí. Superchats ajuda muito o algoritmo, e vamos dar o like também. Então, Guam é longe pra caramba da China. Guam é uma base superestratégica dos Estados Unidos, né, gente? Guam, Midway, Pearl Harbor. Vocês podem crer que a marinha chinesa vai começar a visitar essa turma toda. Já visitou Okinawa? Já visitou Okinawa?